Ela vem pro baile, querendo se exibir Oh, 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 senta, senta no DJ Oh, senta no MC Oh, oh, senta no DJ Oh, senta no MC Senta, 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 senta no colo do DJ Senta, 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 senta no colo do MC Ela senta no colo do DJ, ela tá querendo, hein? Ela vem no baile, ela vem no baile, querendo se exibir Ela senta no colo do DJ, ela senta no colo do MC Ela senta no colo do DJ, ela tá querendo, hein? Ela vem pro baile, querendo se exibir Ela senta no colo do DJ, ela senta no colo do MC Ela senta no colo do DJ, ela tá querendo, hein? Oh, ela senta no colo do DJ, ela senta no colo do MC Ela tá querendo se exibir Oh, 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 senta, senta no DJ Senta, 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 senta no colo do MC Ela vem no baile, ela vem no baile, querendo se exibir Uh, la, 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 la